aqui. Oi, galera! Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo pegar o chat pra ver. Vocês estão me vendo? Hello! Feliz 2023, gente! Vocês estão vendo spoilers de tudo, vou abaixar. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês devem estar se perguntando por que a gente demorou pra entrar na live. Tem uma luz na minha cabeça. Pra entrar na live e... Pois é, pontualidade antiga, mas é porque, Feliz 2023, estamos com um modelo novo de live. Nós estamos diretamente da Limited Edition pra fazer a live de hoje. Isso significa que nós vamos mostrar todas as peças pra vocês. Vai ser uma dinâmica bem diferente. É um teste aqui pra gente ver como vai ser recepcionado por vocês. A gente espera que vocês gostem, porque vai ser bem mais dinâmico. Vai ser uma coisa que vocês vão ver as peças aqui. Eu tô com as peças todas na minha frente. Não vai ter Vera trocando, não vai ter nada. Vai ser freestyle. Vocês já estão até pegando os spoilers ali atrás. E, primeiramente, queria desejar Feliz 2023 pra todo mundo, todo mundo que acompanha a gente no ano passado, todo mundo que tá aí esse ano. E, obviamente, a gente vai querer saber de vocês o que vocês acham dessa dinâmica nova. Então, por favor, enquanto a gente for fazendo, enquanto a gente for falando, a gente quer saber o que vocês estão achando. E, no final da live, obviamente, também deixem aí nos comentários, tanto da Pise, como do YouTube, tudo certinho, o que vocês acharam, beleza? E, obviamente, não podia faltar comigo aqui. Ô, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Meu caro amigo Andrei, estamos juntos, então. Vai ser nesse estilo mesmo, eu gravando e o Andrei aqui do meu lado. Então, só pra vocês entenderem, a gente vai começar a mostrar as peças. Vai ter giveaway normal também, depois, no final... Cadê o giveaway? Tá com o Andrei? Já pode mostrar? Já pode mostrar? Já pode mostrar, ó. Teremos, ó... Zet Bell, um anime que o pessoal tá gostando bastante. Elogiando pra caramba. Então, a primeira oportunidade aí de você começar a sua coleção de peças que estão vindo pela Pise em breve, vocês devem estar chegando no Brasil. É isso aí. E aí, só pra vocês entenderem, eu vou comandar aqui, vou segurar a câmera e o Andrei vai ficar na frente falando das peças. Então, a gente vai começar aqui, obviamente, com o Iron Studios. Mas, Andrei, a gente tem uma peça que é... É o... A Cereja do Bolo. A Cereja do Bolo. É uma das peças mais aguardadas, desde quando ela foi anunciada. É uma peça que eu estou deslumbrado. Será que ela vai pra casa? Com certeza ela vai pra casa. Então, ou, eu juro, se eu fosse um pouco, um pouco mais... Eu falei pra vocês. Se eu fosse um pouco mais, eu levava, porque eu fiquei surpresa também pelo custo-benefício, porque é uma peça grande, né? Gigante, gigante. Mas, enfim, deixem aí nos comentários qual peça vocês acham que é esse gran final. Enquanto isso, eu vou começar a mostrar pra vocês as peças que temos aqui do lote. Então, peraí, que eu preciso deixar aquela surpresa? Preciso deixar a surpresa, mas antes de mais nada, não esqueçam, queridos lojistas, preencham o cabeçalho certinho, mandem para vendas, arroba pesitóis.br. E, principalmente, transportadora e CNPJ. É de extrema importância pra que as peças possam chegar até você e as coisas tudo certinho. Top. Peraí, agora eu vou até baixar a câmera pra não dar ruim. Pra não pegar spoiler. Pra não dar ruim. Vamos pro chão. Voltamos, voltamos, Andrezinho aqui. Tudo bem com vocês? Então, vamos começar agora, gente? Eu tô meio tremendo, mas beleza. Tá tudo certo. Então, vamos começar? Vamos começar começando com Iron Studios como de praxe. Nós temos duas peças do set do Zack Snyder, Snyder Cut, da Liga da Justiça. Ah lá, Aquaman e Mera. Pra você que não teve oportunidade de comprar aquele Aquaman que saiu da primeira Liga da Justiça, a Iron relançou uma edição incrível, corrigindo muitos erros que o pessoal tinha apontado na primeira, que está valendo muito a pena. A Mera é a primeira Mera que a Iron faz, também tem esse efeito de água que está muito bacana na base. Da hora, translúcido, né? Os detalhes das conchas estão muito bem feitas. A pintura está legal também, hein? A pintura está muito bem feita. Uma pergunta sobre o Aquaman, a gente ainda tem o Comics ou o Esgotou? O Comics ainda tem disponível em algumas lojas. E é legal também ver o nível de detalhe que agora a gente consegue mostrar apontando pras pessoas, o nível de detalhe no uniforme. Demitimos o Vera. Demitimos o Vera. Que a gente consegue mostrar agora com mais detalhes. Legal. Para as pessoas que tinham essas dúvidas, né? Porque normalmente quando o pessoal tira a foto, o filtro, às vezes atrapalha os detalhes da peça. E agora a gente consegue mostrar com um pouco mais de detalhe. Bem da hora, hein? Depois desse casalzinho lindo, nós temos um minicô que já estava nos spoilers. É, detalhe, a única questão dessa live é que a gente já tem spoiler. Já tem outro spoiler aqui do lado. Isso é. Mas beleza. E é o Xavier. É o primeiro minicô da segunda wave dos X-Men. Temos o que mais? Nós temos vindo aí Noturno e Magneto? Nós temos Vindo Noturno e Magneto que já foram anunciados. Inclusive aqui com a cadeirinha clássica, né? E a coleção completa, a primeira wave já foi lançada. Nós temos ainda algumas peças disponíveis. Temos aí. E Fera temos? Fera, acho que já diz, olha só os lojistas que já adquiriram as peças, talvez ainda tenham. E a Phoenix temos? A Phoenix não temos ainda. Nossa, essa XP foi absurda. E é uma coisa interessante que nós falamos em todas as lives e que nós temos que reforçar que assim, se você é cliente, o seu lojista preferido não tem o catálogo da PIS disponível, fala para entrar em contato com a gente, manda o nosso e-mail para eles, para que eles possam estar tentando adquirir os produtos, para ter a facilidade para você estar adquirindo mais perto da sua casa. Ó, perguntaram aqui se não tem como gravar no modo 0.5, mas eu honestamente vou ver aqui. Mas, pessoal, acho melhor eu não tentar para não cair a live. Mas a gente tenta na próxima, beleza? Agora, exclusiva Iron Studios, Just the Two Raptors, que é aquela capa da Stan Wilson que fizeram promocional. Que ele era o supervisor de efeitos especiais, né? Isso. Ele foi o grande criador dos dinossauros no Jurassic Park de 93. Até hoje eles são incríveis em efeitos práticos, é uma das melhores empresas de efeitos práticos do cinema. Na verdade foi um conceito, né? Esse frame entre atos dos dois weapons, uma cena em si. Não aparece no filme, é um conceito que estava num pôster promocional. Vocês já viram esse pôster, galera? Comentem aí. É bem interessante essa história, inclusive. E a peça também é incrível, com detalhezinho da grama, da pedra. Vamos lá. Mais uma vez, a gente pode mostrar o detalhe, né? Sim. Da pele. Dá para ter uma percepção maior do tamanho também, né? Dá para ter uma percepção muito maior do tamanho agora. Bem legal. Olha lá os raptorzinhos. Raptoras. Agora. E o chave é do container. Esse fica para depois. Essa é a lenda. Ah, inclusive, a gente quer saber o que vocês estão achando do chocolate, né? Porque puxaram aí a história do chocolate, que tem os cardizinhos colecionáveis com algumas cenas, momentos, até mesmo conceitos. A gente quer saber qual chocolate foi o favorito de vocês. O meu é Jones. O seu é qual? O meu foi o Doutor de Volta para o Futuro. Nossa, é muito bom também. É fantástico. Dá até dó de comer. E lembrando, exclusivo Iron Studios. Então, se vocês querem adquirir, vejam a questão do site e também na loja com o Paulo Cílias. Top. Agora, passando para a próxima peça, também é uma peça muito aguardada, que é o Capitão América 1 para 4. Finalmente chegou, hein? Finalmente chegou, podendo reviver aquele momento icônico do cinema, que foram 10 anos de construção. Pois é. Capitão pegando o Mjolnir. Mjolnir foi uma cena que, inclusive, eu não peguei o spoiler, foi uma coisa que me surpreendeu muito no cinema, inclusive, eu assisti na pré-estreia. Então, era um negócio que a cada cena épica a galera pirava. Galera gritava. Então, essa foi uma das que mais gritaram. É legal mostrar o detalhe do escudo quebrado, que também é muito bem feito. Foi logo depois da treta. A pintura, como ela está bem fiel ao filme. Olha que legal. Olha isso. Até as escamas. Tipo, o escudo está bem desgastado, no caso. As escamas mesmo no informe, que são detalhes que, às vezes, algumas peças não conseguem reproduzir. A Iron conseguiu reproduzir com muito detalhe, muito bem feito. Olha que legal. E a própria head do ator também está muito feita. Muito bem feita. Chris Evans. Também essa peça. Inclusive, ela era uma das grandes aguardadas, porque Iron Man 1 para 4 chegou. Chegou Iron Man, chegou Thor. 1 para 4 chegou. Então, agora a gente fecha a triade. Olha lá. Top. Professor Xavier, valor e quando começa a vender? Sobre a venda, os produtos chegam... A venda a partir de quinta-feira, normalmente, como sempre foi no site. Então, o Xavier, a partir de quinta-feira, deve estar sendo comercializado. Então, aqui, a partir de quinta-feira, já estarão na loja, correto? Isso. Agora, finalizando o Iron Studios, a gente, com o Capitão América, vamos para a Bandai, que é uma marca bem querida. Normalmente, a gente faz ela por último, né? Estamos antecipando um pouco o Bandai. A gente fez um caminho da felicidade aqui. Vamos para a Gundam Universe, que é uma linha que já vem os robôs da linha Gundam montados, para quem gosta de articulado, gosta de fazer cenário e não gosta de montar, que é a questão dos model kits, né? Sim. É, a gente vai falar de model kit ainda, se bem, né? A gente sempre traz bastante esse assunto. Sim. E é muito bacana também focar bastante no Sasab, que é um dos robôs que eu gosto bastante, quando eu comecei a ver a questão de Gundam. A questão, o tamanho da caixa dele é o diferencial da quantidade de acessórios que vem dentro dele. Atrás dá para ver? Eles colocam os acessórios atrás? Dá para ter uma ideia de algumas coisinhas. Atrás tem mais alguns detalhezinhos só. A continuidade da linha, tudo certinho. Agora a gente manda no negócio, entendeu? A gente pode ver tudo. Olha que irado. Então, o Andrei, então fala aí para o povo, você... E aí a gente aproveita para perguntar para o pessoal da LAC também. Vocês preferem comprar já pronto, nesse estilo, ou vocês preferem montar no model kit? Porque a gente sabe que Ganda faz um super sucesso no model kit. Ganda sucesso no model kit. Então, a gente... Eu quero saber, né? A gente, eu quero saber. Vocês preferem comprar pronto ou preferem model kit? Andrei, prefere o quê? Eu prefiro pronto, mas em casa eu tenho minha mulher que gosta de comprar para montar. Ela gosta de se divertir montando. Então você vai ter que variar? Eu tenho que variar. Beleza. Sempre. Bom, comentem aí o que vocês preferem, porque obviamente não podemos deixar o model kit de lado na live de hoje, mas isso vem já já. E já seguindo no spoiler, Sailor Moon Eternal. Para a galera que coleciona Sailor Moon, estava bastante preocupada, querendo saber se ia vir, se não ia. Porque ela é a continuação direta da quarta temporada, né? É, no formato de filme, né? No formato de filme. O filme, inclusive, eu assisti na Netflix. Na Netflix, está disponível na Netflix. As duas partes estão disponíveis na Netflix. É, Sailor Moon, Pretty Guardian, Eternal. Também bem completinho. Para quem coleciona Sailor Moon, sabe a quantidade de acessórios que vem dentro dela. Essa suit, na real, eu acho mais da hora, que é a clássica. E eu acho que o pessoal está mais acostumado com a clássica, né? Porque a gente tem a linha inteira clássica SH, e agora a gente tem essa nova versão, que é a do filme mesmo, disponível na Netflix. E eu curto bastante essa roupa específica da Sailor Moon. Variedade de rostinho, variedade de acessórios de mão, podendo fazer diversas poses diferentes. SH, né? SH. Você adapta perfeitamente a sua coleção. Já seguindo, continuamos com Ultraman Zoff, logo na sequência. Peraí, gente. O Renan comentou que o áudio está instalando. Comenta aí, para a gente, se só... O áudio de quem? Meu? É... Peraí. Deixa eu tirar o meu cabelo, talvez seja isso. É o meu ou é o do Andrei que está pipocando? Conta aí. Me avisa, hein? Só para eu saber se é o meu ou o do Andrei, tá? Eu tirei meu cabelo da frente. Pode ser isso. Mesmo calados, estala. Mas está atrapalhando muito? Agora parou? Acho que era o meu cabelo. Bom, beleza, vamos seguir. Na sequência, Ultraman Zoff, que é uma repaginada baseada num quadro de 1983. Bonito, hein? Pessoal que gosta de Ultraman e estava esperando bastante também. A mesma questão de articulação que nós temos na linha SH também. Nós vamos ter no Ultraman. Maravilhosas as cores. Bem bacana. Uma peça que eu queria falar muito é a próxima que nós vamos mostrar. A do Digimon? Que é o Buzz Lightyear. Ah, do filme! Embora o filme tenha sido muito controverso, essa peça do Buzz Lightyear tem umas articulações incríveis. E, particularmente, eu nunca tinha visto antes no SH Figuarts. E a Alfa Sutton, né? O nível de perfeição que a peça tem para você poder articular, pousar. O equilíbrio dela é muito bom. Olha lá. Independente se você gostou ou não do filme, mas gosta do personagem, e principalmente da roupa que ele usa nesse filme, né? Do designer do filme. Essa peça é uma peça incrível para você ter na sua coleção. Que foi super elogiado, inclusive. Que foi super elogiado. Inclusive, a peça do último lote, que era a nave da Shobo Kim, também foi um sucesso de venda e crítica, né? Eu não estou comendo chiclete. Não é isso. Eu tirei meu cabelo também. Pera aí. Será que é o quê? Já sei. Vou tirar meu colar. Saiu meu colar? Será? Tá bom. Vamos voltar. Vamos voltar. E agora... A galera já estava vendo do Kemon. O do Kemon, que a galera já estava recebendo spoilers. Mais um da linha SH Figuarts de Digimon que nós estamos trazendo. Que é uma linha que o pessoal pergunta bastante. O pessoal gosta. E, principalmente, o pessoal é muito nostálgico com o Digimon. Então, não é o único Digimon que nós vamos trazer na live de hoje. Mas é interessante também a gente trazer mais a linha da SH Figuarts. E lembrando você, cliente ou lojista, não esqueça de mandar tudo certinho para você poder estar adquirindo esses produtos com a Pizzi Toys. Linda a cor do Kemon, no caso. Ele é bem diferenciado da primeira versão que saiu. Sim. Ele está mais azulado, parece. Sim. E está mais metálico. Metálico, isso. Gostei bastante. A capinha de tecido que você também pode brincar, pode moldar ela, que é bem interessante. Inclusive, já dando spoiler, a outra peça de Digimon que a gente vai mostrar é o do Kemon também, né? É o do Kemon, só que de Model Kit. E outros Digimon. E outros Digimon que a gente já pode começar com eles. Já posso levando, tem uma filha gigante de Model Kit hoje para vocês. Vamos começar com o Magnamon, o Digimonzinho da terceira temporada. O pessoal que gosta de Digimon sabe da importância. Praticamente era o Digimon do protagonista. E aí, vai contando para a gente também nível, mais ou menos, do Model Kit. Essa aqui é da segunda temporada, me desculpem. Que é a temporada do OVN. O Model Kit não é... O pessoal que está perguntando se está disponível na loja da L.E., não está disponível ainda, a partir de quinta-feira. Então, como ele já mostrou diversas vezes, cartelinhas, adesivo... Não sei se dá para ver na live, vocês estão conseguindo perceber que é meio metalizado? Ele é meio metalizado... Metalizado... Metalizadinho. E vem um manualzinho fácil de mostrar. A gente vai passar um pouco mais rápido pelos Model Kits, porque são muitos. E daí vocês vão falando caso vocês queiram ter alguns detalhes específicos de mais algum. É, eu estou de olho no chat, então se tiver alguém que queira a nossa, vamos ver especificamente isso. Comenta aí que a gente dá uma olhadinha mais detalhada. Camerider 000. Top. Também, bem bonitinho. Bem completo. Eu acho que essa linha de Model Kit de Camerider, ele tem uma perfeição no final, quando você finaliza, bem diferenciada, que foi até uma grata surpresa quando eu comecei a ver, referente a eles. Várias formas de expor também, bem bacana. Sim. Daí nós vamos para o Duquemon. Ó, o Duquemon, eu já tinha dado spoiler, a gente tem... Peraí, segura aí que eu não vou conseguir. Uma outra versão, que ele é bem bacanão também, ele é bem completo. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Ó, mais um dia para vocês verem aí, entra a opção montado e entra a opção Model Kit, vocês montarem mesmo. Esse aqui já deve ser um pouco mais complicadinho, né? Esse é um pouquinho mais complicado, mas ele também tem questão de sustentação de base, por causa do escudo, que é bem grande. Eu vou mostrar aqui para vocês, que esse aqui até vale dar uma olhadinha mais nele. Ele é bem legal também. Ó, o Jonathan comentou do Buzz da SH, falou que foi uma das maiores peças que ele já comprou. Sim, o pessoal, acho que ele foi vendido antecipadamente na Comic Con, então o pessoal já pôde adquirir ele lá antecipadamente, já tem... Pode falar melhor sobre isso também. Ó, só para vocês entenderem, olha o tamanho do escudo. O André tinha comentado que era um pouco grande, ele é bem grandinho mesmo. As peças são bem grandes, inclusive. Um produto bem completo para quem gosta de Duquemon. Ó, o João perguntou se todos os produtos da Iron foram apresentados, a gente ainda tem um granfinado para mostrar. Tem uma granfinado e qualquer coisa a gente pode dar um recap ali, né? Outra coisa, antes da gente continuar só, Andrézinho, o Cássio, ele comentou que ele não estava gostando muito desse modelo de live, porque ele acha que os outros eram mais fáceis de ver as peças detalhado. Beleza, o Cássio deu o feedback dele, a gente vai anotar, vamos pedir para o Vera também, mas deixem aí nos comentários o que vocês preferem. Se vocês preferem essa live, que é ao vivasso mesmo, aqui na loja mostrando tudo, mais dinâmica mostrando, etc. Ou se vocês preferem no estúdio, tá? O Cássio deu a opinião dele, também deixem aí que o Vera está online e ele vai também printar aí para a gente ter uma ideia, para ver que forma a gente mantém, beleza? Beleza. Um dos Digimons favoritos da galera, que é o Agraemon, clássicozão, primeira temporada. Todo mundo gosta, inclusive teve um remake agora, que está disponível já, então também mesmo esqueminha. Não é difícil de montar, tá pessoal? Lembrando, é só seguir manualzinho, que não tem erro. Também esteve venda antecipada. Você já desistiu de algum model kit? Não, porque eu nunca peguei para montar. Gente, alguém do chat já desistiu de algum model kit? Olha lá, de várias formas diferentes. E daí a gente não poderia vender o Agraemon sem trazer Metal Garurumon junto, né? Metal Garurumon. A gente já teve outro Metal Garurumon, inclusive o Black Metal Garurumon, que acho que ainda tem disponível em algumas lojas. Que também é um model kit bem pedido, para você fazer a duplinha e depois você poder evoluir ele para o Digievoluir para o Duquemon. Antes da gente entrar no Gundam, eu quero trazer o sarcófago do Yu-Gi-Oh! Porque nós trouxemos já o Enigma do Milênio. E se você desistiu de montar o Enigma do Milênio, você pode comprar o sarcófago, montar e colocar as peças do Enigma dentro. Que é um diferencial que essa peça traz. Como na própria exibição ela já conta. O Valtinho comentou que ele quase desistiu do Enigma do Milênio, mas eu acho que no final do dia essa é a graça, porque é literalmente sem manual. Então você vai meio que na fé. E a peça é inteira dourada, então existe obviamente uma dificuldade um pouco maior. Então a gente tem o Enigma do Milênio, já esgotou? Ainda não tem disponível. E aí a gente tem agora o sarcófago, que é no mesmo estilo. No mesmo estilo, só que mais fácil, né? Sim. Ele não é tão complicado e como vocês podem ver ali no final, nós temos o manual dele. Bonita a peça. A peça é bem bonita, montada e é bem legal para quem é fã de U-Gi-Oh, colocar com as cartas do lado, bonitinho, expor ele com as cartas e com o Enigma do Milênio. Deixa um diferencial na coleção muito bonito. E agora nós vamos para a lavada de model kits do Gundam. Começar com um que é Penélope, que é gigante. É gigantesco no caso. É uma peça que já tem uma dificuldade um pouco maior para ser montada. Então se você está iniciando, não comece com a Penélope. Apenas se você quiser um desafio grande. Aí vale a pena você começar com a Penélope, que é um Gundam muito bonito. Além dele estar na forma do robô. Nós temos diversas formas que a gente pode deixar ele montado direitinho. Lembrando que a peça fica como se fosse um articulado. É como se fosse um SH depois que você monta. Claro que não tem o refino e os detalhes que uma peça do SH Fico de Guarts tem. Mas ela fica tão bonita quanto. E é aquilo. Tem a galera que gosta de pegar a Gana Mark, pintar, fazer detalhes. Então é uma linha que você pode também usar bastante sua imaginação após a montagem. Boa! Passando agora pelo Quantic, que nós já trouxemos uma vez. Relançamento da peça. Foi um sucesso de venda. Hoje que está vindo de novo. Se você não teve oportunidade, já conversa com o seu logista para estar adquirindo essa peça. Porque vale muito a pena e a saída dela é bem grande. Nós temos ela montada aqui na lateral. Legal. E vem com o figurezinho também, bonitinho. Ih, que nem o meu Eva, que vem aqui no meu disco. Daí nós temos, vou mostrar dois aqui que já é uma dificuldade mais prática, né? Que é tanto o Golf Custom e o Giant. Eles já são modelos mais tranquilos de você se montar. É um pouco menor também. Você não vai encontrar uma grande dificuldade em estar montando ambos. E vale a pena se você quer ter uma primeira aventura com o Model Kits. Normalmente nós sempre trazemos bastante níveis de dificuldade diferentes de Model Kits, né? Ah, mesmo hoje, né? Sim. Os nossos lotes são bem diversificados em questão de dificuldade de Model Kits. Para a pessoa que quer começar a montar, ela poder escolher se ela gosta do nível hard, ou do nível médio, ou difícil. Então, nós temos mais esses dois. E para finalizar, consegue pegar bem aqui? Consigo. Nós temos o Strike e o Banshee. O Banshee também é uma peça bem querida, o pessoal gosta bastante do Banshee. Então, se você é fã de Gundam ou começou a assistir agora, o anime, se não me engano, finalizou esse final de semana. Não do Banshee especificamente, mas você começou a assistir e já viu os anteriores, sabe a importância do Banshee e como ele é querido pelos fãs. Então, essas são duas peças também que tem alta procura de venda. Tem eles montados na lateral também? Também tem eles montados na lateral. Tem diversificação de armamento, para você poder estar alterando. E Andrei, coloca aí na mesa mais ou menos com a sua mão o tamanho deles, para a gente entender. Montados? É, eles vão ficar mais ou menos uns 15, 16, 15 centímetros, mais ou menos, assim. Eles não ficam, não são gigantes, essas aqui. Entendi. Mostra aqui na lateralzinha também, para a gente ver eles montados. Olha lá. Perfeito. Bom, galera, essa foi a nossa pilha de backstage, para vocês verem. Top. Aqui eu vou trazer para cá, para a gente não dar muito spoiler. Weapon X. Arma X. Entramos em Diamond, no caso, já vamos deixar bem claro. E a Black Cat da Diamond, da linha Gallery deles. Temos o Weapon X, no caso, só vou contar uma curiosidade aqui. Não sei se vocês chegaram a ver que os exclusivos desse ano vão ser peças que a gente já fez em outras escalas, mas na escala 1 para 10. E o meu voto tinha sido para o nosso Weapon X Legacy Réplica ser uma delas. Mas no caso, eu perdi, como vocês puderam observar. É importante a gente falar da qualidade da pintura da Diamond, que cada peça vem melhorando mais e mais. Essa daqui, embora ela seja uma peça baseada na linha Comics, você pode ver que ela tem um traço bem mais fidedigno com a realidade, né? Ele consegue imitar bem isso. E a qualidade... Eu gosto muito de Diamond, eu sempre falo isso nas lives, porque é uma peça que tem um custo-benefício muito bom. É feito de PVC, caso você tenha problemas com animais em casa ou crianças menores. Dá uma giradinha aí, André. É uma peça que tem uma dificuldade maior em quebrar. E a gente deu uma bela elogiada na Diamond, porque a gente está acompanhando de perto o avanço deles mesmo e como eles estão melhorando tanto na pintura como na qualidade das peças. A gente gostou bastante dessas que vieram. Oh, que top. É, o Léo, na verdade, o Apple Next, ele não foi nem... Nem cogitado. Ele não foi nem cogitado. Foi só eu que votei. Eu queria muito, mas beleza. E a Black Cat... Ah, Gata Negra. Que também está muito bonita com a sua pintura, também baseada na Comics, né? E nós temos dentro do cofre também os detalhes de dinheiro, barras de ouro, que conversa bem com a personagem, né? E além dos potinhos de joias, que a gente sempre vê as peças dela, né? É legal diversificar um pouquinho, colocando um pouco de dinheiro. Ficou muito legal o cofre com o logo do Spider. Ficou muito bonitinho. Atrás, vocês podem ver, é simplesmente perto, né? É dinâmica. Ela é bem... Olha o assunto dela. Então, duas peças muito bonitas da Marvel Gallery, da Diamond. A Diamond mandou bem. Olha as duas. A gente está elogiando bastante as peças antes de começar a live, inclusive. Daí, agora, a gente vai vir um pouco para cá, mas a gente vai dar muito spoiler. Eu venho só uma, então, talvez. Vou começar a mostrar de uma em uma, depois a gente vai para lá. Tá bom, beleza. Batman Egg Attack. Da trilogia Cavaleiro das Trevas. Da trilogia Dark Knight. E nós temos uma troca de head que brilha, se não me engano. Nós temos uma troca de head que brilha. E é legal também do Egg Attack de falar que você consegue mexer o olho do personagem, né? Então, você consegue tirar aqui, mexer o olhinho dele, posicionar da forma que você quiser. É uma vinha que eu gosto por causa do tamanho e porque ela me traz os personagens de uma forma mais caricata, né? Eu gosto bastante quando uma empresa tenta inovar na forma caricata. E a quantidade de acessórios que também vem dentro do produto é bem chamativa. É que até que a questão é que ele é mais estilizado mesmo, né? Ele é meio animado, assim, meio comic. Sim. E a articulação também é muito boa. Quem gosta de articulado consegue fazer bastante movimento, bastante pose. Inclusive, o pé dele que tá até mais levantadinho, ó. A gente pode ver que ele tem articulação duplinha aqui no pé, ó. Que vai bem a articulação. Então, você consegue posear de diversas formas o Egg Attack. E isso é uma coisa que eu gosto bastante. Capinha de tecido. Não é aramada, tá? Só aqui, né? Que você consegue fazer o aramado. Não, no fundo não. Mas você tem uma possibilidade gigante também de posear a peça da forma como você achar melhor. Lembrando que esse estilo do Egg Attack é realmente... Ele é mais estilizadinho mesmo. Tipo, meio animado. Vamos para o próximo. Que também é Egg Attack. Vou continuar trazendo aí. Depois a gente vem pra cá. Eu pego o Egg Attack meio como shibby, assim. Isso. Que é o Iron Man Classic. Pra quem gosta de Iron Man, também gosta de sainha articulada. E estilizado da Abiskin. Não vale muito a pena. Repito. Gama de acessórios que você pode colocar diversas coisas. Como a gente tentou esboçar mais ou menos aqui. Com mísseis nas costas. O fogo da manhã. Dá uma giradinha aí. Você pode usar tanto como estivesse começando o voo. Ou como se fosse um poder mesmo. A articulação dele também é tão boa quanto a do bate. O Cássio desistiu da live que ele não gostou desse modelo. Agora, quando a gente mostra o Iron Man Classic, ele vai embora. Tá? Então, se você gosta dessa linha Egg Attack ou tem interesse de começar, reintero, procure seu logista, peça pra ele conversar com a Pizz Toys, pra que ele também possa ter essa variedade no catálogo dele. Top. Finalizando, Beast Kingdom. Não, a gente tem... Ah, finalizando, entendi. Finalizando, Beast Kingdom, nós temos... Beleza, The Stage. O Batman Dark Knight. The Stage, que é uma linha que a gente curte pra caramba também, porque tem o personagem e sempre tem uma... meio que... Não é um background, naturalmente, mas a base sempre é bem trabalhadinha. Exato, no cenário, bem trabalhadinho com a peça. E o que é interessante falar é que essa peça também vem, né, em breve terá o Coringa pra você colocar junto com a peça, pra você poder estar fazendo a cena clássica do segundo filme dessa trilogia. Que é o interrogatório. Que é o interrogatório dele com o Coringa. Irado. Então, se você procura alguma coisa menor, pra ocupar menos espaço, gosta de estátua, a Beast Kingdom tem uma gama gigante de produtos com essa temática, tanto da Marvel, quanto DC, quanto Disney, que você pode estar adquirindo pra colocar na sua prateleira. Agora a gente vai... Gente, qual ódio tá pipocando? O meu ou o do Andrei? O meu parou? Eu acho que era meu colar. Tá normal? Me avisem aí. Vamos avisem aí. Continuando nesse canto, porque aqui a cena vai tomar muito spoiler. Vamos... Passa pra cá, então. Tartarugas Ninja. Universal Monsters. Universal Monsters. É, Tartarugas Ninja. Nós tínhamos trazido o Rafael de Frankenstein. Agora estamos trazendo a segunda tartaruga também pra coleção. Que fez super sucesso, inclusive, o Rafael de Frankenstein. Mas o que eu acho mais legal é que a gente pega referências das próprias tartarugas e coloca mesmo no universo de Universal Monsters. Então a gente vê aqui o Michelangelo, meu, com os símboloszinhos pra representar a múmia e a mitologia egípcia. E é legal mostrar atrás dele no casco. Ó, que legal. Que ele tem os detalhes. Os... É. Lembrando que é baseado no filme de 32, a múmia, né? Olha que irado. E é uma coleção também que tá fazendo bastante sucesso porque diversifica um pouco as tartarugas clássicas. Mas não é hieróglifo aqui, né? São só os símbolos mesmo. Mas todas as referências da mitologia egípcia. É bem legal. E pra você que gosta de tartaruga ninja classicona, nós também estamos trazendo na linha 1 pra 4, comics, o Leonardo. Já trouxemos uma tartaruga anteriormente também, que tem saído bastante e agora nós estamos trazendo a segunda dessa coleção. A coleção Move 1 pra 4 já vieram todas. Então, se você tem interesse, conversa com o seu logista pra entrar em contato com a Pise pra poder tá vendo a disponibilidade da linha Move. E agora no lote nós estamos trazendo a segunda na linha comics. É, esse traço da linha comics é bem legal. Lembrando, essa também é a versão que vem com várias trocas, não? Vem com várias troquinhas, vem com muita fissória. Vem com muita fissória. Ela é bem bonita. Quem colecionou a linha do filme e comprou, a primeira que nós trouxemos é a linha comics, sabe a qualidade e a quantidade de acessórios que vem. É a NECA, né? Coloca a mão aí do lado, Andrei, só pra gente comparar. Ela é bem grande, 1 pra 4, né? 1 pra 4. Bem bacana. A NECA sempre arrebenta em tartarugas. Ó. Então, finalizamos aqui, né? Nequinha ou tem mais? Finalizamos NECA, agora vamos para Hot Toys. Agora pode mostrar tudo, né? Agora pode vir pra cá com gosto. Ó lá, Hot Toys estamos bem hoje. Estamos trazendo mais um Stormtrooper pra coleção da galera que tá fazendo. É o Transporter que aparece em Mandalorian. O pessoal que assiste o Mandalorian sabe da cena que aparece o personagem, sabe como que vai posar ele na coleção. É um personagem bem completo, qualidade de Hot Toys, que a gente já repete aqui todas as lives, articulação, quantidade de acessórios. Então você tem possibilidades praticamente infinitas de posear e deixar na sua coleção da forma que desejar. E temos mais coisas do universo de Star Wars, né? Nós temos mais coisas. É legal falar agora sobre o Boba Fett, que é o set deluxe. Então são as duas peças que vem. Nós temos ele com armadura. E? E também ele sem a armadura. Então no set, é o set deluxe, vem as duas figuras pra você também. Acessórios, articulações, qualidade, tecido. É uma peça que eu particularmente estava guardando muito pra ver pessoalmente, porque eu gostei muito do personagem na série do Mandalorian, quando ele aparece. Ele estava querendo uma representação dele na linha da Hot Toys. E quando eles apresentaram eu achei bem interessante. E é bem fidedigna. Você consegue ver na rede aqui, você consegue ver as veias. É bem fiel mesmo. Qualidade de Hot Toys, né? Aqui o Bobinha. Bobinha com uniforme, bonitinho. E agora já vamos para a Marvel? Já vamos aqui para a Marvel. Pra quem gosta de Iron Man, segundo filme. A Marquezinha, logo depois da corrida, né? Que ele pega a maletinha. Inclusive ela vem com a maleta bonitinha pra você colocar, pra você expor. Die Cast, tá? Irada a pintura. Então, bem perfeita. Iron Man a gente não precisa mais, não tem nem o que falar, né? Iron Man é qualidade e é um dos carro-chefes aí da Hot Toys. Sempre vem lançando Iron Man de qualidade em qualidade indescritíveis. Continuando na linha de Iron Man, nós temos o Illusion, do segundo filme do Homem-Aranha. Pra você que adquiriu o mistério e tá esperando o Homem de Ferro, pra você poder colocar junto no seu diorama, na sua exposição, chegou o Iron Man Illusion. Olha lá, é do Pai From Home, né? Isso. E a gente também tem a nossa peça do Iron Man Illusion. Também temos. Aqui, ó, você consegue ver bem a caveira dentro da peça. Pontos articuláveis também, né? Gigante. Temos mais acessórios também. Então, é uma peça bem completa, pra você que gosta da linha do Pai From Home. E tava guardando o Iron Man Illusion, não sabia se a gente ia trazer ou não. Ele já está disponível. É legal mostrar lápide atrás dele também, ó. Opa, final. Com o efeitozinho meio que se desfazendo do drone, né? Irado. Muito bacana a peça. E por último, Hot Toy, pra quem gosta do jogo do Homem-Aranha, pra quem jogou o jogo do Miles Morales. O jogo que foi extremamente elogiado, inclusive pelo gatinho. Eu gosto muito desse jogo, dos dois jogos do Aranha. Então, mais uma peça de Homem-Aranha do Miles Morales, com a skin do gato. E dá pra brincar bastante com o dinamismo dessa peça também. Sim, sim, ela é bem dinâmica. O Homem-Aranha tem que ser dinâmica, né? A gente sempre aponta isso em todas as lives. Que Iron Man... Desculpa. Spider Man tem que ser dinâmico. Você tem que conseguir pousar ele da forma que você quiser. Porque isso é o Homem-Aranha. E a Hot Toy consegue isso com muita maestria. Inclusive, agora, o detalhezinho do gatinho. Você pode colocar ele tanto dentro da mala, quanto ele, assim, do jeito que a gente colocou. Ou ele fora da mala. Então, você também consegue... Pousar-lo. Deixar ele de qualquer forma que você achar melhor na sua coleção. O meu pessoal gosta de botar ele dentro da mala, igual no jogo, né? Ficou bem legal. Agora, ó. Então, essa é a nossa galera Hot Toys aqui. Hot Toys de hoje. Depois, deixa aí nos comentários qual delas vocês mais gostaram. Beleza? E agora, vamos começar com o Sideshow. Com uma peça do Banguela. Eu amei! É o Banguela! É uma peça muito bonitinha. Deixa eu tentar focar aqui. Não tá focando. Focou? Tá focado pra vocês? Ó. Banguela, que é o Toothless. Olha que lindinho. É bem bacana mostrar os detalhes de escama na pintura que eles conseguiram recriar. Ó, que lindinho. Eu amo o Banguela. É uma peça bem completa. Pra quem gosta de Como Treinar Seu Dragão, que eu acho que é um dos filmes mais incríveis da DreamWorks. Inclusive, pra quem é fã de animação, estão elogiando bastante o filme do Gato de Botas e estão afirmando aí que é realmente, entre aspas, o retorno da DreamWorks como DreamWorks. Porque um dos últimos filmes que fez um grande sucesso foi Como Treinar Seu Dragão. É legal mostrar os detalhes das costas dele também. Como que a pintura tem um sombreado entre o roxo e o preto também. Muito bem feito. É uma peça incrível. E pra quem vai fazer essa coleção, agora de surpresas também, viu? Irada a base também. Agora, aproveitando a pontinha do Iceberg, vamos para o Superman da Twitter Red. Outra peça também, muito quista, muito aguardada e muito comentada pelos colecionadores. Não tem muito o que falar, né? Superman e Twitter Red. Twitter Red faz umas estátuas incríveis que o pessoal gosta bastante. Tem gente que prefere muito a Twitter Red. Bem legal a troca de Red, hein? A opção de você trocar a Red também do Superman. A peça é bem grande também, né? A peça é bem grande. O Andrei, coloca a sua mãozinha aí do lado para as pessoas. Olha o tamanho da base. A base é quase o tamanho da minha mão, quase. Então, rica em detalhe, pintura e qualidade de peça inimaginável. É uma peça que vende praticamente sozinha, por si só, né? Linda demais. Agora nós vamos para o Galactus. Agora esquece. Gigante, importante falar que a base acende, o reator, a mão também. Uma base, inclusive, muito semelhante à do Dark Side, né? Que a gente trouxe há um tempo. Aqui nós temos a cidade, né? Pegando, incendiando pela lava e ele se erguendo, se levitando. É, a pintura dessa base é bem semelhante com a do Dark Side que a gente já trouxe. É, por causa do tom de vermelho. É uma peça também que chama muita atenção. Se você tem um surfista prateado da Side Show, essa peça fica muito bacana do lado também. E a pose que eles escolheram para colocar também é uma pose bem imponente, que mostra todo o poder e a ameaça que esse vilão representa dentro do universo da Marvel. E aí, galera, a gente vai ver em breve o Galactus no MCU? Acredito que sim, né? Será? Bom, já já chega o Homem-Formiga, né? Que está com o canguizinho, então talvez seja uma introdução. Olha, ele é tão grande que é difícil você mostrar em tela aqui. Tem spoilers. Mas então, já aproveitando agora a lateral, nós temos a Storm, que foi uma peça que os colecionadores piraram quando foi mostrada na San Diego pela Side Show. Maravilhosa. Por causa do uniforme, por causa dos detalhes, a base também, ela acende. A pintura maravilhosa dessa peça, inclusive. Então, você tem todo o dinamismo da capa aramada também, para quem gosta de articular a capa, né? Deixar numa pose mais... Que se encaixa melhor dentro do seu expositor, porque às vezes a gente tem um espaço para a peça grande, mas a gente não tem um espaço lateral, então você com a capa aramada, você consegue moldar de uma forma que fica melhor exposta na sua coleção. Ah, que legal. Também é uma peça cheia de detalhe. E como eu já disse, ela chamou bastante atenção quando ela foi anunciada pela Side Show. Então, ela com certeza vai ter uma saída muito grande. E vale a pena a gente falar, né? Novamente, para o pessoal, para os nossos já clientes da Pise, de preencher o cabeçalho corretamente, de não esquecer a transportadora. E se tiver dúvida, mandar para o vendas.com.br. E uma peça que vem em seguida, eu acho que é a mais aguardada por muitos. Essa é absurda. Tinha muita gente perguntando referente a essa peça na semana passada. Dr. Doom. Dr. Doom. Premium Format. Numa imponência única. É difícil mostrar essa, inclusive. É a versão regular, é importante falar, pessoal. É a versão regular que está disponível. E ali atrás dá para mostrar? Ali atrás nós temos o detalhe da flâmula também. A flâmula. A flâmula dá uma batidinha lá, só para a galera ver. É tecido, é removível, caso você não tenha espaço para você colocar a flâmula, você pode expor a peça sem a flâmula, que ela tem a mesma imponência que o personagem precisa ter para ser representado em uma estátua. É uma peça que chamou bastante atenção, quando o pessoal montou, a gente viu, a gente falou, nossa, que coisa linda. Então os colecionadores estavam bem ansiosos por causa dessa peça, então se você está querendo adquiri-la, já corre para falar com o seu logista para poder estar adquirindo. Olha os detalhezinhos aqui. Curtiram? Comentem aí. Olha ali atrás. É difícil ver. É legal, aqui não vai dar para focar. Ela é gigante, meu. Mas é muito bacana você tentar mostrar um pouco o olho dentro da máscara, a qualidade e o respeito com o personagem que eles tiveram esculpido. Interessante falar, né? A capa na parte de baixo. A armadinha. Ela é armada, é de tecido. A gente posicionou ela aqui para dar um quê de movimento. Mas aqui ela é moldada, tá? Então é legal falar isso também. É uma mix mídia muito interessante. E só para vocês terem uma percepção aqui do tamanho delas. Andrei, vai lá do lado, vai. Eu vou ficar aqui, do ladinho, para vocês verem o tamanho. Tem que ir mais, deixa eu ir mais. Tcharam! Nossa, esse Dr. Doom está muito louco. Não, ele é imponente demais. Ele representa bem o personagem. Eu gostei demais dessa peça. Posição também. Bom, partimos. Acabamos essa parte de sideshow. Em breve nós teremos mais sideshow. Vamos para a PCS, que nós temos duas peças clássicas dos anos 80. Joe Klan Valdami em duas versões. A versão Muay Thai, que é a versão regular, que vai estar disponível para todos os lojistas. O detalhezinho aqui da luva, irado inclusive. Ai, não está focando. É legal mostrar o brilho, né? Que as pedras tem, que não está conseguindo focar direitinho. Ai, é fone, fala sério. Mas é... Ah, focou agora. Mas as pedrinhas têm uns brilhozinhos nelas. É muito bonita. Uniforme e assim, pose clássica de Joe Klan Valdami. Não tem erro à base. É muito legal mostrar. Que eles respeitaram demais. Inclusive, se você entra na PCS para ver, eles dão uma ênfase muito grande na questão da base. Olha a base, maravilhosa. Que eles tentaram respeitar muito a cultura da arte e o ator. Inclusive, o Vandami elogiou bastante quando saiu essa peça. Olha a pintura, inclusive. Está irada a peça. Deixa eu mostrar outra versão aqui. A versão Chocó. Olha o detalhezinho aqui. A versão do Karate dele, que vai ser a versão exclusiva, tanto da Limited Edition, quanto da Iron Studios. Então, se você quiser a versão Shotokan, que é a versão do Karate, você precisa entrar em contato com o pessoal da Iron Studios ou com o pessoal da Limited Edition. Também base diferenciada da base do Muay Thai. Mais uma vez, fazendo aquela representação gigante da arte, respeitando ao máximo. Virada a base também. E agora? E agora nós vamos para uma das minhas sagas favoritas, que é Rock Balboa. Nós temos duas versões. Dos dois filmes, né? Do primeiro filme, que é a versão regular, que vem estar disponível para todos os lojistas. Eu vou até pegar aqui o cabidezinho, para mostrar para vocês. Porque vem a peça. Também vem o roupão dele. Costurado. Muito bem detalhado. A toalhinha. Dá para posicionar ele atrás. Dá para você colocar atrás, porque ele vem com o standzinho, para você colocar. E também a versão do segundo filme, que será exclusiva, Limited Edition e Iron Studios. Que é a roupa do segundo filme, quando ele pega a revanche contra o Apollo. Também muito bem detalhada. Nós colocamos o... Nós colocamos nele aqui, para você poder ver, que você pode expor tanto ela no cabide ou no personagem. Você consegue tirar também o gorro. É uma peça bem bonita. Bem incrível. E também tem diferença. O pessoal pode olhar assim, se você for um pouco para trás. As duas podem falar assim. Não, dá para anotar. É só o roupão? Não. Até a posição do cabelo dá para ver. A posição do cabelo também é a molde diferente. Então, são peças que representam muito bem o personagem. E também, para quem gosta de rock e tem interesse em fazer essa coleção. Aguarde, que terá muitas surpresas. Olha os dois aí. Vamos mostrar os quatro. Lembrando. Janko Vandami Muay Thai. Disponível para todos os lojistas. Chocotã. Chocotã. Karate. Disponível apenas na Limited Edition e na Iron Studios. Mesmo sentido rock. Do primeiro filme. Também disponível para todos os lojistas. Rock do segundo filme. Apenas Limited Edition e na Iron Studios. Agora, finalizando aqui, Sideshow. Vamos tentar vir para cá sem dar o spoiler. Espera aí, espera aí. Pronto, pronto. Darth Vader Premium Format. Imponente. Como se estivesse em cima da torre em Mustafa. Olha a capa irada também que a gente fez. A capa também. Aramadinha. Base. Base. Ligo, sabe. Faz tudo que um Darth Vader de respeito precisa fazer para agraciar a sua coleção da melhor forma possível. Bem completo. E agora, Giovana? Vamos dar um... Um geralzinho. Ah, é, inclusive, pessoal, eu vou dar um geralzinho só para vocês verem todas as peças e comentarem aí se vocês querem que no final da web a gente passe por mais alguma só para mostrar os detalhes direito. Ó, só dando... Banguela de costas. Só para vocês... Ó, geral das peças aqui. Mas comentem aí qual peça. Vocês podem escolher aí uma ou duas para a gente focar mais nos detalhes também. Entramos em Iron de novo só para fazer um remember de todas as peças que mostramos da Iron. Que agora a gente vai para o gran finale. Temos aqui, ó, os raptores. X-Men, Minico com o Xavier. Temos Mera e Aquaman. E para finalizar... Aquaman finalmente está entre nós. Oi. Gente, essa peça está surreal. Na moral, eu entrei na Limited e eu estava chocada com o tamanho dela, com a quantidade de detalhes. A gente já tinha elogiado bastante a Tia Matt, né? No caso... Sim, o pessoal lá fora, principalmente, que chegou primeiro nos Estados Unidos, a galera já estava elogiando a qualidade desta peça. Qualidade em encaixe, qualidade nas emendas, qualidade no rosto dos personagens, mesmo sendo 1 para 20, eles estão com nível de detalhe... Olha lá. O pessoal falando aqui, ó, o pessoal falando que o valor da Tia Matt deve ser a entrada de um apartamento... Quero ver chutes aí. Quantos vocês acham que está a Tia Matt? Porque eu chutei o dobro, para vocês entenderem. Eu cheguei aqui e eu virei... Ah, está quanto, X? As pessoas falaram, não. E era metade do valor que eu tinha chutado. Metade de X. Então, o pessoal vai ter uma grata surpresa com essa peça. Eu acho que sim. É uma peça que vai complementar muitas coleções. Inclusive, lá em casa, minha mulher está louca por ela e com certeza teremos. Lembrando que nós teremos filme de Dungeons & Dragons também. Teremos filme de Dungeons & Dragons em breve e vale muito a pena tentar focar melhor em cada rosto da Tia Matt, nos personagens. Olha lá, o pessoal, 7 mil, 10 mil, 12 mil? Nos detalhes... Estão errados, estão todos errados. Nos detalhes dos efeitos, que também estão incríveis. Olha lá, olha lá. Eu acho que foi um cuidado, um carinho com a franquia que Iron Studios teve impecável. Que quem é fã de Dungeons & Dragons, quem teve a vivência do desenho, seja nos anos 80 ou no início dos 90. E tem até hoje, né? Jogando RPG. É uma peça impecável para estar presente na sua coleção. Porque é muita nostalgia. Vai lá do lado, vai lá do lado. Do lado, você pode ver o tamanho dessa peça. É incrível, é incrível, é incrível. Quero ver se eu consigo tirar mais um personagenzinho, para vocês verem, porque... Os detalhes. Isso aqui é uma escala 1 para 20. Meu, surreal, Júlio. É 1 para 20. É que não foca essa câmera. Gente, eu prometo que eu vou tentar trocar de câmera para as próximas. E o detalhe é demais. É surreal. É incrível, incrível, incrível. Qual a altura, você sabe? Eu não tenho de cabeça a altura dela. Mas ela é giga. Ela é gigante. Você tem que vir aqui na loja para conhecer, tanto na Limited como na Iron. A engenharia da peça também chama bastante atenção. Meu, ela é maravilhosa. A gente tem a... Eu não jogo nada, eu não conheço. A gente tem a Diana aqui, ó. A gente tem a Diana no gelo. Detalhezinho, o Uni, que também está muito bonitinho. Olha lá. Lindo demais. Muito bonitinho, muito perfeito. Para você que fez o primeiro set de Caverna do Dragão. Ou para você que não fez o set de Caverna do Dragão. Então, tem essa questão, né? Eu acho que ela vale tanto para as pessoas que fizeram e completaram o set, como para as pessoas que também não têm o set completo ou não fizeram. Foi o que eu falei, meu. Se eu fosse um pouco mais fã de Dungeons & Dragons, eu comprava. Bom, gente. É muito imponente. Será que tem como a gente mostrar mais os rostos? É que eu não consigo focar. Olha lá. Estou conseguindo ver. Agora deu, hein? Olha a pintura dando para 20. A gente é muito bom, fala sério. Olha isso, galera. Lindo demais. Incrível demais. Bom, pessoal. Vou deixar ele aqui. Essa foi... Playstation 5 ou Tiamat? Tiamat, óbvio. Tiamat. Espera aí. Ai, espera aí. Deixa eu virar aqui para a gente falar. Ai, socorro. Mano, estou passando mal de calor. Gente, então, ó. Essa foi a live. E duas questões aqui. Primeiro, a gente tem... São várias questões, na verdade. A primeira questão, antes da gente fazer o... O sorteio. O sorteio. É o seguinte. A gente quer entender o que vocês acharam desse formato de live. Ó, as críticas que eu vi. Eu tremo muito. Eu tremo muito, acho que por muitos motivos, tá? Acho que foi porque eu tomei café. Então, talvez um gimbal seja melhor da próxima vez. Mas, eu acho que a qualidade da câmera... A câmera é muito boa a qualidade. Então, eu não sei se vocês não colocaram no 1080p. Vocês colocaram? Todo mundo colocou no 1080p? Porque, supostamente, a qualidade tinha que ser boa. Tá? Tinha que ser boa. Mas, comentem aí da qualidade da imagem em si. O Tremelic sou eu mesmo, tá? Desculpa por isso. Mas, eu juro que as peças estão muito legais. Mas, a gente pega um gimbal da próxima vez. O problema do gimbal é que eu não consigo ir e voltar. Mas, tudo bem. Qualquer coisa, a gente não faz com a minha cara. E aí, eu quero entender se tem alguma peça que a gente mostrou da galera. Aqui, ó, o que vocês querem ver em mais detalhes. Enquanto vocês não respondem isso, a gente vai fazer... A pergunta. A pergunta. Vamos fazer a pergunta aí, então, Andrei. Peraí que eu vou virar, Andrei, enquanto eu leio o que vocês estão falando. Ó, peraí. Vamos ler aqui. Eu gostei demais. Pra mim ficou bem mais detalhado. Máximo tá 720p. Vamos lá, Vera. Vamos printar aí. Máximo tá 720p. Ó, eu tremo também porque eu vejo os comentários de vocês. Gente, não teve cambalhota hoje, não. Bom, a termineira é normal, só com guibou pra melhorar. Será que não é por causa do café? Qualidade vai só até 720p. A gente tem que resolver isso, ó, Vera. Da qualidade 720p. Porque é um celular que grava em 4K. Então, supostamente, a qualidade tinha que ser, no mínimo, 1080p. Então, vamos descobrir por que não foi em 1080p. Melhor que no estúdio. Aqui tava ruim, fechei, abriu o YouTube, coloquei na imagem mais alta. Aí ficou bom. Ó, tá vendo, galera? A galera tem que fazer isso. Vai ter uma enquete pra live, ó. O Vera deixou aí. Pessoal, nos stories vai ter uma enquete pra live. Essas lives tem que ser em 4K. Então, mas a questão é que a gente tá em 4K. Não sei porque foi em 720p. Mas a gente vai descobrir. Não deu pra ver as peças dentro das caixas, mas... A gente pode tirar esse HFG da próxima vez. Mas a maioria a gente tirou da caixa, né? Sim. Tá todo mundo tirado da caixa. Quero ver o Capitão América. Então, beleza. Vamos seguir aqui, ó. Andrezinho. Vamos finalizar, então, como de praxe. Pra você ganhar o Kyo do Zach Bell, corre lá no Instagram da Pizitois. Que daqui a pouquinho... Instagram da Pizitois. Vai estar a caixinha lá nos stories. Vai estar a caixinha nos stories. E você tem que responder a pergunta que é a seguinte. Qual é o aniversário do Kyo? Qual é o aniversário do Kyo? Embora o anime não esteja muito popular ainda no Brasil. Tem muita gente que nos acompanha que é viciado em Zach Bell. É um dos animes mais elogiados, inclusive. A galera elogiou muito. Então, se você quer ganhar a peça, corre lá no Instagram da Pizitois. E responde qual é a data de aniversário do Kyo. Responde completinho. Dia, mês e ano. Vamos lá. Agora, eu vou... Eu só vi duas pessoas falando. Então, eu vou fazer um geral no Banguela. Vamos lá no Banguela, que ele tá de costas. Banguela... Não tá mais, já virei ele. Virou o Banguela, top. Então, a gente vai dar mais uma olhadinha no Banguela, que ele é perfeitinho. Perfeitinho. Ai, que saudade dos meus dogs. Ó, a base. Essa base do Banguela tá muito legal. Então, ó. Pra quem é fã de Como Treinar o Seu Dragão, temos aqui o Banguela. Ô, Andrei, tem como dar spoiler? Valer, vem em peças, outras peças de Como Treinar o Seu Dragão? Eu falei. Pra quem for começar essa coleção, aguarde muitas surpresas, porque o pessoal vai deixar a casa preenchida. Maracinha. Mostra aqui, dá uma giradinha também, pra gente ver as costas. Olha, que bonitinho. Então, temos aqui o Banguela. E a outra peça que todo mundo pediu, todo mundo, algumas pessoas, foi o nosso Capitão América. Então, vamos até lá. Hello! Essa peça tá bem irada. Ela tá bem bonita. Então, o rosto do ator tá muito bem retratado. E o uniforme, como a gente já havia mencionado. Olha, ele tá até sujismundo aqui, ó. Ó, o detalhe do machucado. Até mesmo do rinhoneiro. Tá muito bem detalhado. Aqui, ó. O escudo. Meio desgastado. Peça muito legal. Lembrando que, um pra quatro, a gente já trouxe o Thor e também o Iron Man. E agora temos o Capitão América, que foi uma peça que foi bem requisitada aí por vocês. Ó que lindinha. Vou mostrar a base agora. E é isso aí. Lembrando que as peças, elas vão estar disponíveis a partir de quinta-feira. Nas lojas. Tirando os exclusivos que a gente comentou pra vocês. Ó lá. Quanta peça bonita. A gente tem um Andrei um pra um aqui. Bom, pessoal. Peraí. O que o Rafael perguntou? Gente, é realmente muito difícil ver o chat nessa versão. Sério. É bem mais difícil do que tá aparecendo. O preço da Tia Mati vai ficar de segredo aí pra vocês. Mas eu amei as sugestões de vocês. Tipo, 17 mil reais? 10 mil reais? Que não vai ser esse valor. Pra quem prestou atenção no que eu falei, eu tinha chutado que ia ser 10 mil reais. Não é esse valor. O que mais que eu tenho pra falar? Minha peça favorita, sua peça favorita? Minha peça favorita foi? Eu tô entre o Tia Mati e o... Putz, eu gostei do Galactus também. Também. Ó. Mas eu vou de Tia Mati. Eu vou de Tia Mati. Comentem aí qual peça foi a favorita de vocês. Lembrando, eu quero saber o que vocês acharam desse estilo de live. A gente vai tentar ver por que foi em 720p. Mas assim, deixem essa questão do 720p de lado. Pensem nessa questão de tipo, live passando... Formato. Formato. A gente tá falando... Exato. A forma que a gente vê a live. Querendo ou não, foi uma live com muita peça. A gente fez em 57 minutos. Também teve o horário, que foi às 5 da tarde. Então a gente quer todos esses feedbacks de preferência que vocês falem agora. Mas se vocês quiserem mandar no chat também, deixar nos comentários. Mandar no inbox também. Quem quiser mandar no inbox no meu privado. Quem não quiser mandar direto na Pise, quer mandar no meu privado, no do Andrei. Pode chamar a gente no WhatsApp. Eu sei que um monte de gente aí tem o nosso WhatsApp. Tem o nosso número. Então pode mandar tranquilamente. Então a gente só quer saber os feedbacks mesmo. O áudio. Será que só o meu pipocou? Porque se só o meu pipocou, se pá, é isso aqui, ó. Tá vendo? É o meu colar que eu não consegui tirar. Ó, peraí. Vamos ver. Vamos fazer um teste. Ó, melhorou o meu áudio? Porque se pá, é o meu... Então, se não for... Se não for só o meu, aí tem um problema mesmo. Porque o Andrei tá sem colar. Então a gente precisa dar uma olhada. Então, ó. A gente vai ver o áudio. A gente vai ver a qualidade. Mas no fim do dia, o que eu preciso entender, né? O que a gente precisa entender é esse formato em si. A gente precisa entender, beleza. Arrumando qualidade de câmera, arrumando qualidade de som. Vocês preferem que seja assim? Ou vocês preferem que seja no estúdio mesmo? Com as peças sendo giradas? Com o Vera? Tem uma demora um pouco maior por conta da troca de peça também, né? Vocês acham que a gente fica enrolando na live porque a gente quer? Mas na verdade é porque o Vera tem que tirar e colocar todas as peças monstruosas. E isso demora pelo menos de três a quatro minutos. Então por isso que a gente fica falando bastante. Então comentem aí sobre o formato da live. Não se esqueçam de responder a perguntazinha de Zé Tibel. Então deixem aí, ó. Comentado. Horário, o que vocês acharam. Formato de live. O que precisa melhorar também. Se vocês preferem aqui ou no estúdio, beleza? Eu vou... O que mais que a gente precisa falar? Mais alguma coisa? Não esqueçam o Logistas de preencher tudo certinho. E mandar até amanhã às 23h59. É isso, pessoal. É isso. Até a próxima. Obrigada. E deixem aí nos comentários tanto da live como também nos nossos inbox. Quem quiser pode chamar a gente no WhatsApp. Estamos à disposição. Beijo, galera. Tchau. Tchau. Tchau.